Douglas Magalhães nos mostra a situação em Bicapau, conta pra nós aqui Douglas Magalhães o que que tá acontecendo e o banheiro, qual é a situação? Boa tarde querido Boa tarde Sérgio, eu tô no local aqui, o pedacinho mais desejado da Orla de Atalaia porque aqui estão os maiores restaurantes, casas de espetáculos também aqui do outro lado, né? Do outro lado nós temos aqui áreas para as atividades esportivas e aqui serve também de local para as pessoas caminharem, né? E quando essas pessoas procuram um local para satisfazer as suas necessidades fisiológicas tem isso aqui, olha, foi recentemente construído pela Prefeitura Municipal de Aracaju é um local muito bonito, vocês estão vendo uma obra, mas aqui tem um detalhe só está abrindo agora, são, faltam 10 minutos para uma da tarde é justamente neste horário que os sanitários, essa bateria de sanitários aqui elas abrem para o público e as pessoas que fazem caminhadas pela manhã e os turistas que vêm para a praia durante a manhã também o pessoal que vem para as atividades esportivas estas pessoas têm reclamado muito estas pessoas têm gravado vídeos e reclamado através das redes sociais o rapaz que está tomando conta aqui é de uma empresa ele não quer aparecer é de uma empresa terceirizada que toma conta destes sanitários mas acontece que eles só abrem à tarde e de manhã vai fazer pipi aonde, meu caro Sérgio?